A câmera de monitoramento flagrou o momento em que o motociclista chega ao posto na tarde de domingo. Ele aparenta ser um cliente, conversa com o frentista e abastece a moto. Cerca de 30 minutos depois, anuncia o assalto na parte de dentro do posto. A vítima, que prefere não ser identificada, conta que o criminoso agiu de forma muito violenta. Falava que eu era um m****, tipo assim, né? Falou que se eu não passasse o dinheiro ele ia me matar. Sempre ameaçando? Sempre ameaçando. O frentista diz que foi humilhado pelo ladrão e chegou a pensar que ia morrer. Apavorado, né? Pensando que ia morrer não. Primeira vez, né? Nunca tinha passado por isso, nunca. Depois de roubar cerca de 500 reais em um capacete, o criminoso foi embora. Como se nada tivesse acontecido. O que ficou para a vítima foi o medo de passar por isso de novo. Tá difícil? É, um pouco, né? A gente fica, né? Agora cada cliente... É, o cara fica meio espiado, né? A polícia militar foi acionada, mas ainda não localizou o ladrão. Segundo o comandante do 1º Batalhão da PM, ele pode ter recebido ajuda de um comparsa. Essas informações também estão sendo consideradas, né? Porque existe um carro que teria arrancado ao mesmo momento em que ele realizou a saída, né? Fugiu do local com a sua moto. A suspeita é que ele assaltou outro posto de combustíveis no dia anterior. Postos de combustíveis, inclusive, fazia um tempo que nós não tínhamos essa incidência na nossa área de ação. E, então, provavelmente, pelas características e reconhecimento das vítimas, ele realizou, então, um roubo no posto de gasolina na manhã de sábado. E outro, então, também antes do meio-dia de ontem. Nós passamos todo final de semana aí em atuação integrada com a 6ª Delegacia de Polícia da região, o nosso setor de inteligência, para que nós possamos, então, realizar a identificação desse indivíduo e a sua prisão o quanto antes, né? Para que a gente possa dar uma resposta adequada lá para essas vítimas desse assalto. É.